Mãe, posso cortar o cabelo ao hamster? Pai, se eu comer bicho da conta, fico boa a matemática. Eu, mãe, posso. Mãe, posso fazer uma bandurada de pastilhas elásticas? Mãe, se eu atirar um pau pela janela, o Rex vai buscar. E posso? É bom estar lá para responder. Chegou o T.M.N. Imaginário. Com teclas de chamada rápida para o pai e mãe, alta voz por defeito e números pré-definidos pelos pais. T.M.N. Até já. T.M.N.